Foi lançada e está indo para a estação espacial da federação. A missão deles é invadir a estação e tomar controle das armas de hospitais. Salve, salve galerinha, Bracon com mais uma Gameplay do Gost. Vamos lá, laços e cortados, acho que sim, sei lá, não lembro. Seguindo a campanha aí, estou de bola, vou para mais uma campanha, fazendo um pouquinho que não gravava com Gost, vamos agora com Gost. Beleza? E vamos começar daqui a pouquinho, não, agora mesmo, laços cortados ali. É terrorismo e federação, a banca, tá, tá. É um tanque, cara, ó, aí sim, hein. Um tanque, hein, vamos ver qual que é. Entendido, Batscher 2 pronto. Sistemas de armas entrando no ar. Ó, os tanques aí, cara. GPS funcionando. Olha o Inversop, ó. Não, eu curto desse lado, pronto, levantar. Inimigos, vários alvos da camisa. Mas aí, nós estamos num Hércules aqui, cara, ó. Olha o tamanho do avião, velho. Não, eu estou abrindo portas da área de carga. A área de carga, só quero. Inversop, ó, curando o Hércules. Olha o Hércules aí, galera. Dá uma olhada pro Hércules, olha o tamanho do avião. Saca só o tamanho do avião aí. Ai, vai lá. E vamos meter... E vamos acelerar o bicho aqui. Tanquezão, velho. Vamos derrotar a tuxas flaca, que é a banca. Vamos lá. Vamos lá. destruir esses tanques aqui né cara oi 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 ai errei cara eu errei tá embora 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 vamos cara vamos eu não sei se ele é estranho embora vamos com isso aqui tá eu misturei aquele avião lá o rei cara o amor o maniene tá achando fazer a volta aqui tá no cara é louco é que perdi cara não pode é cara posso me abocar os caras aí não deixar quietos peraí o bora bora o menino acelera esse daí ô meu deus jogar com máquina mesma coisa jogando com ninguém é velho o meu pai amado que dá com a máquina lá que eu vou destruir isso daqui e aí é só o que é o maninho isso aqui né cadê o próximo Vamo, vamo, vamo! Se mexer, se ficar parado, eu vou morrer. Boa, mano! Cadê o próximo? Cadê o próximo? Cadê? Ali, ó. Ô, maneiro! Cadê o próximo? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamo, vamo, vamo pro outro. Mais outro e mais outro. Vamo lá. Cadê? Lá, ó. Vamo! 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 Uhul! Sai daí, cara! Uhul, Jesus! O cara vem junto! Vamo pro outro aqui escondido. Aí, ó, né, né. Aí, nóis, caralho. Vamo, 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 vamo. Entendido, Badger 1. Entendido, Badger 1. Vamo ver, vamo ver. Esse tanque é ruim de controlar, cara. Não esqueça, galera. Compartilha com a galera aí, nas redes sociais, tudo que você tiver aí. Deixa seu like. É isso aí, é nice. Meter bala aqui, né? Né? Use o like, né? Vai sobrar ninguém. Eu vou pular, todo mundo primeiro, mas eu estou pular. Vamo lá. Vamo lá. Uhul! Então, foi. Vamos ver se tem uma arma melhor aqui, cara. Isso aqui. Olha aí, galera. Show, né? Vamos soltar um mísseão aqui. Eu acho que é, né? Não sei. Acho que é mesmo. Olha o mísseão lá. Vambora. Vambora. Desculpa, Mallory. Sua missão chegou. A nossa, não. Vamos pegar o desgraçado. Temos que chegar até o Hork. Continue! Vambora, Louie! Vamos lá. Nossa, cara. Não podia ter ido pra cima deles, velho. Oi, gente. Nunca pode ir pra cima, cara. Vai pra cima e vai tomar ferro mesmo. Ainda mais que essa arma que eu tô aqui tá uma benção. Vamos indo. Temos que chegar ao Hork. Meu Deus do céu. Essa minha arma, cara... Não acerta um tiro no homem, cara. Atacantes suprimidos em 3-1, avançando para a área de carga. É entendido. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Nossa, cara, não, não, não pode se abocar, velho, oh, Jesus Nossa, velho, da onde sai esses tiros, homem? Tô ferrado, velho, tô ferrado Daqui a pouco o Rock vai estar naquele trem, vamos Vou carregar bem aqui, senão eu tô me perto E aí Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, galerinha. Vamos lá. Vamos para os tanques. Boa. Passar por tudo. Vamos lá. 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 Cadê o outro lá? Vamos lá. Vamos lá. Cadê? 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 Vamos, meu tanque. Meu Jesus do céu. Se meu tanque é tão abenço deus. Gato, adoro. Só cagado. Meu pai amado, velho. Ah, minha… Ai, Jesus. Vai conseguir, né? Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Vambor, Nene Meu pai amado do céu Jesus amado Os cara tá louco, cara Tão drogado, eu acho Não consegue correr Vizilar tudo, cara Ali, ó Uhul, destruiu tudo essa aeronave, cara É nóis É nóis, galerinha Mais uma concluída Valeu, galerinha Conseguimos mais uma conquista da campanha aí Valeu, galerinha Compartilha, deixe seu like Se gostar, se inscreva E é nóis E fui É grande O mando tem um anel de satélites da federação E eles estão sendo acionados Líder, aqui é o Merrick Não vamos durar muito tempo Entre logo e termine com isso Entendido Entrando Tchau 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 Tchau